Fala Zuclianas, Zuclianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play No vídeo de hoje galera, se você quiser com mais um vídeo aí de Monster Carnival galera E no vídeo de hoje velhos vamos estar aproveitando o evento, tá galera? O evento de Halloween aí que tá acontecendo uma coisa bem da hora aí Começou ontem essas coisas, começou ontem não, começou hoje o dia que eu tô gravando, tô gravando isso Num sábado, vocês estão vendo isso aqui um pouco depois, tá? Mas o vídeo tá bem da hora, tá? Eu vou aproveitar essa parte, mas tá durando um dia só, mas o outro eu não sei Tá? Vou olhar aqui depois direitinho, tá? Bora pra gente, que daqui a pouco eu volto Bom galera, voltei, a primeira coisa que tem aqui ó, é esse Poké Well aqui Que você tem chance aqui de ganhar um Ground, tá? Talvez quem sabe a gente faça uma rodada aqui de 5 vezes aqui e ganhe alguma coisa Vamos ver, tá? Outra coisa que eu tava querendo falar com vocês é isso aqui, cara Ó, vai até o dia 3 do 11 aqui ó galera Esse, 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 esse dobro aqui No caso, o dia que vocês estão vendo aqui já acabou Né? O dia que vocês vão ver esse vídeo Mas eu vou aproveitar pra eu poder tentar pegar aqui Onde que tá? Juntar abóboras aqui, então tá dando dobro de itens, cara Então a gente tenta pegar aqui pra gente juntar aqui E pegar o Giratina, né? Vamos ver se a gente consegue Então a gente vai aproveitar o evento de Halloween aí, tá? Antes da gente continuar, cara Eu quero pedir você pra deixar aí o seu like Tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho aí Pra não perder nem mais um vídeo, tá? E se você quer ter coisas exclusivas aqui do canal, tá? Seja um membro oficial aqui do canal, tá? Um membro oficial do ZOOGP Space Só clicar no botãozinho Seja Membro aí Que a partir de 1,99 você já pode ajudar o canal E tem várias outras vantagens pra membros que ajudam com mais, beleza? Então, bora lá, velho Bora lá, então A gente continuar aqui Bom, como que a gente vai fazer, mano? Eu vou fazer esse dobro XP Dobro de itens Por causa do meu Kyogre Aumentando a grade do meu Kyogre aqui, ó Vamos lá, eu tô precisando de Greninja Falar em Greninja, cara Aguarde um vídeo aí, tá? Que tá chegando de Monster Carnival Sobre isso, beleza? Fica a dica aí Só esperar Provavelmente vai ser o próximo depois desse Vamos lá, a gente tem 14 aqui, ó A gente clica aqui E vamos fazer uma chamada de 10 Olha, tá vindo em dobro, ó, cara Temos aqui duas abóboras agora Ganhei mais duas aqui, ó Mais duas aqui Fora as peças de Greninja, né, cara? Que tá ajudando demais Quando é o dobro de item é muito bom, cara Sério Eu vou usar esse aqui Pra gente comprar mais 10 também, ó Olha, veio mais abóboras Agora a gente tá com 79 abóboras Abóboras Ó, mais... Caraca, me tem que ter 4 de Greninja, mano E é o seguinte Tá vendo isso aqui, cara? Esses 4 potes Eu ganhei aqui, mano Naquela parada aqui, ó Nesse well aqui, ó Nessa roleta que eles fizeram aqui, ó Nessa roleta que eles fizeram aqui, ó Eu ganhei aquela parada lá, ó Depois eu vou até rodar mais 5 vezes aqui Vamos ver se a gente consegue ganhar É... Um caio, um grau desse, beleza? Não sei se é a primeira vez que eu falei caio, gritar Mas tudo bem Então, beleza? Então vamos lá continuar A gente vai gastar aqueles potes tudo, cara No finalzinho Antes eu terminar do vídeo, cara Eu rodo aqueles outros 2 lá pra gente ver, beleza? Vamos gastar esses nossos potes tudo Que a gente vai aproveitar esse dobro XP, né, cara? Dobro XP é bom demais Dobro XP não É duplo... Dobro de itens Vamos lá A gente consegue rodar mais Mais algumas vezes aqui, ó Eu quero abóboras Abóboras Cara, não veio nenhuma Que azar, cara Não veio de novo Mano, essas abóboras Tá difícil, hein Parou de vir as abóboras Tá, a gente A gente conseguiu pegar quantas Que eu não lembro Ah, vamos aqui no Ah, beleza 79, cara Pra gente pegar Falta metade Praticamente Pouco mais Menos da metade Falta 50 E falta quantos dias Falta um dia Falta um dia Eu não vou conseguir pegar não Em um dia Eu vou tentar pegar pelo menos Choice Band, cara Que é um item bom Choice Band eu vou conseguir pegar Pra falar a verdade Ah, e qualquer coisinha A gente vê outra coisa depois Só que aqui ainda vai precisar De muito Muita Gema ainda Eu vou esquecer, cara Vou esquecer O Choice É o É o Gratina Porque eu acho que não vai dar não Mas pelo menos o evento aqui A gente conseguiu aproveitar, né Vamos lá Vamos lá Eu vou rodar aquele well, galera Tô nem aí Bora lá Vai que a gente ganha um ground Desse, né Sei lá Foi A sorte é maior Rodar de 5 vezes Tá bom, galera Não a minha, né Eu rodei mais 5 É isso? O que que eu fiz? Ah, não, cara Eu rodei mais 5 sem querer Agora já era E eu não peguei, ó Olha só Olha só Peguei tudo que tinha no 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 jogo Menos O grau É tenso Tô nem aí Eu vou rodar mais 5 Vai lá em cima Vai lá em cima Não Agora já era, né Agora eu não tenho mais, não Tô nem aí Foi Eu não tenho gemas Suficientes Tá falando que eu não tenho gemas É isso? Eu acho que é Ah, mas eu tenho gemas Ah, não tenho não Eu achei que eu tinha Mas não tenho não Já era É porque eu não tinha baixado aqui É, falta quanto tempo pra isso aqui Calar? Falta um dia Quem sabe depois eu rode Se eu ganhar Eu falo pra vocês, tá? Eu mostro pra vocês Eu ganhando Então galera É isso, velho Valeu Fica assim Se você gostou do vídeo aí Deixa aquele joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nem mais o vídeo E até a próxima Fui E aí Tchau, tchau.